Desde Rihundrua Nen, Trade Invest atribuiu no certificado para a companhia investor comercial Liwatos Rua. Diretora Executivo Trade Invest Arcanso da Silva Hateten, instituição Nen, atribuiu no certificado de investimento e área comercial Liwatos Rua Resin para a companhia investor Sira, do Irlé Investimento, número Sanurrasin Lima, para a Rihundrua Sanurrasin Ritu. A companhia investidor Hirakne Retan atribuiu o certificado para o procedimento legal para a empresa Hirakne Moselor e retorno no campo de trabalho e o hordi pela diversifica a economia reilara. O critério é o plano de negócio, o técnico precisa. O plano de negócio precisa, o técnico precisa, o técnico precisa, o técnico precisa, o decreto do governo número 2 de 2018, que regula o investimento, e o segura que o ambiente precisa fornear opinião técnica. A agência nacional de licenciamento ambiental precisa fornear opinião técnica, o investimento no dia, mobiliza o capital de investimento para a Itania Rai, diversifica a Itania economia, cria emprego para a Itania jovem Sira, para o Timor-Ruã Sira, mas deve destruir a Itania ambiente. Sira tem que pronunciar a opinião técnica. O investimento número Sandole-Sinlima barra Rio-Rua-San-Rua-Sinrito, vai investidor nacional, tem que ir a capital investimento Rio-Limanuru, mas é o investidor internacional, o capital Rio-Atos-Lima. 50 mil para preenzer requisitos para Itabelle processalori-balete, o dejeta certificado de investidor, declaração de benefícios, obediado a sinabora especial. O investimento Itania governou. É investidor nacional. O investidor estrangeiro Ita aplica de 500 mil capital mínimo. A lei antiga aplica 1.5 milhões, mas a lei fone minimiza e está com a realidade de 500 mil. Então, no setor privado, não é satisfeito com o tratamento. Mas no mundo agora, a lei vai ter um tratamento igual. A lei de discriminação local, 50 mil, estrangeiro, 500 mil. Mas se a lei não for, precisa ter atenção no investidor nacional, a equipe tira. Entretanto, Trade Invest continua na falta em lo que dá-la para investidores hieracné, onde ela diversifica a economia rilara no futuro. Luze Arouzo, Almir Afonso, Artateli.